Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. Quantas vezes a situação onde nós estamos nos é desconfortável? E isso nos incomoda e até nos inquieta, não é verdade? Mas o Senhor, Ele manda falar para você que esse desconforto aí faz parte de uma transição, que pode até estar sendo dolorosa agora, mas daqui pouquinho vai te dar uma estrutura que você não tem ideia. Para quem é mais desconfortável do que uma lagarta dentro de um casulo? É apertado, é escuro, sim, e romper aquele casulo não é fácil, mas sabe o que é que está acontecendo com ela enquanto ela está lá dentro? Ela está desenvolvendo asas, é, entrou rastejando no casulo, mas vai sair voando, porque o que está sendo desenvolvido nela faz todo o processo valer a pena. Papai está dizendo para você que ele está desenvolvendo algo na tua vida, neste processo dolorido, que vai te fazer voar mais longe, te prepara. Você não nasceu para morrer aí, você nasceu para altos voos, e é essa estrutura que Deus está criando na tua vida. Se você crê e recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém?